Gente, aplaudem, garoto! Como é o verso? Como é o verso? Entendem, não. Meu amigo, agradeço ao prefeito, você tá aqui por causa dele. E por causa do meu parceiro aqui também. Tomou uma caninha a mais, foi o verso, e você? Olha, eu tenho que falar uma coisa. Eu tô aqui, campeão com ele, é graças a ele, graças a Deus. Leve em conta que é uma criança, tá emocionado, né, o verso? Não entendi nada, o verso, essa postura sua agora. Você vai envolver política com a criança, velho? Que isso? Deus abençoe, meu filho. Muita paz, muita saúde. Deus abençoe na tua carreira, na tua trajetória, tá? Obrigada. Salve e palmas o garoto aí, gente! Tchau, 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 Tchau! Tchau, garoto! Deus abençoe. Tchau, Tchau!